Saudações, jovem alimentariano. Então agora a gente vai resolver o exercício número 12. Se liga aí no problema. De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada, a ver indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 metros por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é d. Então vamos lá. Velocidade da namorada, vamos botar aí que é de 0,5 metros por segundo, certo? E a velocidade do rapaz, vamos colocar aí, que é de 5 metros por segundo, beleza? Beleza. Agora a gente pode construir a equação horária do movimento de cada um, certo? Visto que é um movimento uniforme também. Então a gente pode, vamos fazer aqui pelo rapaz? Então o espaço do rapaz, ele vai ser a posição inicial dele, que no caso aí vamos botar que ele parte do 0, certo? Mais a velocidade dele, que vai ser de 5 metros por segundo vezes o tempo, tá? Então o espaço do rapaz vai ser igual a 5T, tá? O espaço dele é 5T. E o espaço da moça? A posição da moça vai ser, ó, da namorada ali no caso, certo? Vai ser a distância dela para o rapaz, como ele que vai correr atrás dela, então eu botei ele no 0 e ela no 180. E a distância dela para o cara é de 180. Então o espaço inicial dela aqui é 180, beleza? Mais 0,5T, certo? E aí que o espaço da namorada vai ter que ser igual ao espaço do rapaz, beleza? E aí eu só vou colocar as equações para a gente saber em que instante, né, qual o tempo que ele consegue alcançá-la. É um instante de encontro, beleza? Só está escrito de outra forma, né? Então a gente tem aqui 180 mais 0,5T igual a 5T, certo? Beleza? Então tudo que tem T de um lado e o que não tem T do outro, beleza? Beleza! Então como é que vai ficar aqui? Eu vou jogar esse 0,5T para o outro lado, tá? Então vai ficar 180. Deixa eu botar dinheiro em vermelho. Então aqui vai ficar 180 é igual ao 5T, que continua aqui, certo? E o mais 0,5 vai virar menos 0,5T, tá? Ou seja, a gente tem aí 5T menos 0,5, que vai dar 4,5. Então vou botar aqui, ó, 180 é igual a 4,5T, show? Então, ó, isso aqui vai ficar 180 dividido por 4,5. Isso vai ser igual a T. Logo, o T, 180 dividido por 4,5, isso vai dar 40 segundos. Beleza? E é isso, gente. É só isso aí mesmo, tá? Não tem mais nada para fazer aqui. Então a resposta correta aqui, ó, é letra E, ou eco, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a próxima.